Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa e aqui comigo está o também jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa. Oi, Deluana, destacando sempre que o nosso programa Conecta é transmitido ao vivo para a grande Florianópolis e Blumenau pela TVA em sinal aberto e você, em qualquer ponto do planeta, pode acompanhar ao vivo no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. E que estou lembrando também, né, Marcelo, que a transmissão pode ser acompanhada diariamente nas rádios da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa falando de uma cerimônia que começa daqui a pouco, na verdade, uma sessão especial que começa às 15 horas, que é a leitura da mensagem anual do governador, que é algo previsto na Constituição. Marcelo, qual é a expectativa para esse evento que vamos ter hoje aqui na Assembleia? Deluana, esse é um evento que ocorre todos os anos, é algo que está, como você disse, previsto na Constituição Estadual e marca simbolicamente a abertura dos trabalhos legislativos no ano na Assembleia Legislativa. O governador Carlos Moisés da Silva confirmou presença, a sessão especial começa às 3 da tarde, terá transmissão pela TVA e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. E o governador, nessa mensagem, ele indica, faz uma espécie de balanço do que foi o ano anterior e aponta as tendências, as perspectivas do trabalho que será realizado no próximo ano. Isso ocorre não só aqui em Santa Catarina, em todos os estados, também a leitura de mensagem dos governadores. No Congresso Nacional, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro esteve fazendo a leitura da mensagem e nos municípios também, alguns municípios, os prefeitos se dirigem até as câmaras de vereadores para fazer a leitura. É algo que foi colocado pelo constituinte lá nos anos 80 para mostrar a harmonia entre os poderes legislativo e executivo. Marcelo, lembrando que essa já então vai ser a quarta vez que o governador Carlos Moisés vem aqui até o parlamento fazer essa leitura da mensagem anual do governador. A primeira vez foi em fevereiro de 2019, ele estava pouco mais de um mês no cargo e a gente pode até falar que o governador de então é bastante diferente do governador de atualmente, não? É, a mensagem de 2019 foi uma mensagem mais extensa. A de 2020 foi bem curta, quatro minutos de leitura do governador e hoje a expectativa de Luana é que o governador Carlos Moisés mostre aquilo que aconteceu no estado no último ano passado, que mesmo durante a pandemia teve um crescimento estrondoso na arrecadação que resultou no repasse de recursos não só para os municípios, mas para obras do governo federal, obras em rodovias como a BR-470, 280, 163, que tiveram participação da Assembleia Legislativa nesse repasse de obras. E também o que deve ser esse último ano desse mandato de Carlos Moisés da Silva. Afinal, no ano que vem, caso ele se reeleja, será ele, caso seja outro governador, teremos outro governador fazendo a leitura da mensagem. Lembrando que, embora esteja na Constituição de Luana, o governador não é obrigado a vir pessoalmente, mas é uma forma, é uma uma cortesia, vamos dizer assim, que o chefe executivo faz ao parlamento em ir pessoalmente. Já tivemos ocasiões de outros chefes executivos que mandaram representantes para ler a mensagem para o parlamento. Inclusive, a expectativa é que ele chegue um pouquinho antes, né, das 15 horas e normalmente quando o governador vem aqui até a casa fazer a leitura dessa mensagem, ele é recebido pessoalmente pelo presidente da Assembleia Legislativa. Nossa equipe vai acompanhar também esse momento, fazer algumas imagens e a nossa equipe de reportagem também vai acompanhar e depois pode ser tudo acompanhado aqui nos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Marcelo, a gente viu que outro assunto que aconteceu aqui de manhã, aqui no parlamento catarinense, foi a posse da nova diretoria da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. A gente tem então um novo presidente, que é o prefeito da cidade de Orleães, que foi empossado na manhã de hoje e também o resto da diretoria. A nossa equipe de comunicação acompanhou esse evento, né Marcelo, como é que foi? Olha, Deluana, foi um evento que contou com a participação de deputados, de autoridades de outros poderes e na imagem a gente vê aí o prefeito de Orleães, Jorge Kopp, que foi eleito na chapa única homologada para a disputa desta eleição da Federação Catarinense dos Municípios, que é uma entidade que tem um papel muito importante na articulação dos municípios com os vários poderes, não só executivo, estadual, legislativo, mas também com o próprio setor produtivo e qualquer entidade ligada à sociedade civil. Esse mandato começa hoje, é um mandato de três anos e nós devemos ter aí, no caso, uma diretoria composta por prefeitos de vários outros municípios, buscando não só uma representatividade territorial, ou seja, mantendo que todas as regiões do Estado sejam representadas na diretoria, mas também político-partidária, né, para tentar dar o caráter mais plural possível à diretoria da FECAM, que é uma entidade que reúne os 295 municípios catarinenses. Marcela, a cobertura desse evento foi realizada, então, pela equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. As reportagens podem ser acompanhadas, então, na Agência L e também no YouTube da Assembleia Legislativa e nos demais meios de comunicação aqui do Parlamento. Agora, a gente conversa com o nosso pessoal das redes sociais, o nosso colega Lucas Diniz já está aqui para contar para a gente o que está sendo destaque atualmente nas redes do Parlamento. Lucas? Oi, tudo bem. Oi, Marcelo. Então, oi. A questão é que a nossa quadro geralmente começa com uma deputada na rede e, dessa vez, a deputada na rede vai ficar com a Ana Campagnolo. Ana Campagnolo fez uma postagem nas redes sociais dela parabenizando as mudanças na mesa diretora do presidente e do vice, né? Presidente, então, aí o Sopelsa e vice o Maurício Scudillac. E ela também faz um convite a você que acompanha as redes dela ou até mesmo quem não acompanha as redes dela a seguir ela aí e acompanhar ela esse ano. Se você quiser acompanhar o trabalho da deputada Ana Campagnolo, é só seguir ela no Instagram, arroba Ana Campagnolo. Já o nosso destaque vai ficar para a mesa diretora. Então, para você conhecer aí a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. As principais mudanças aí, então, é o presidente e o vice-presidente, né? O presidente agora passa a ser o Moacir Sopelsa, do MDB, e o vice-presidente, o Maurício Scudillac, do PL. Se você quiser saber mais o que acontece aqui no Parlamento, é só nos seguir nas redes sociais, arroba a Assembleia SC. É isso aí. Ok, Lucas, muito obrigada. A gente conversou, então, com o Lucas Diniz, das redes sociais aqui do Parlamento, falando sobre a situação da mesa, pois não, Marcelo? Deluano, deixa eu fazer uma correção. Eu dei uma informação agora há pouco, né, que o mandato da FECAM é de três anos. Na realidade, é de um ano. O mandato é de um ano para a diretoria que foi eleita e tomou posse hoje. Eleita na última segunda-feira e tomou posse hoje. E a posse aconteceu na sala dos prefeitos, que é mantida pela FECAM, em parceria com a Assembleia Legislativa, aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Sala prefeito Genésio Goulart, foi prefeito Tubarão, faleceu há cerca de dois anos, foi deputado estadual também. A posse ocorreu lá, hoje é de manhã, como nós já informamos. Inclusive, essa sala foi inaugurada há pouco tempo, né, Marcelo? E ela serve justamente para reforçar essa parceria, esse elo que existe entre o Parlamento e as prefeituras aqui de Santa Catarina. A gente estava falando sobre a reunião da Comissão de Saúde, que vai ser realizada amanhã, de manhã, e a gente tem um convidado da Secretaria de Estado da Saúde, para falar justamente sobre a situação da pandemia aqui em Santa Catarina. O nome que foi confirmado para participar da reunião é do Eduardo Macario, que é o Superintendente de Vigilância Sanitária aqui em Saúde. Marcelo, o que esperar dessa reunião da Comissão de Saúde, que aliás é a primeira reunião de comissão desse ano? Pois é, o Eduardo Macario, que é uma das figuras principais aí da Secretaria da Saúde, ele vem falar não só sobre aquilo que a Delona comentou, a situação da pandemia, mas também tratar da questão de um projeto de lei que está em tramitação aqui na Assembleia desde 2018, que institui o novo Código da Vigilância Sanitária, o novo Código Estadual da Vigilância Sanitária. O código que está em vigor está desde 1983, ele precisa de várias atualizações, até porque depois disso nós tivemos várias novas legislações, como por exemplo, a Lei Orgânica do SUS de 1990, outras transformações na questão da saúde pública, mas principalmente a pandemia obrigou com que o Poder Público tivesse novas posturas e isso vai ser incluído, inclusive, nesse projeto do Código, nesse novo Código Sanitário, que foi mandado no ano de 2018, porém, no ano passado, o Poder Executivo mandou uma emenda substitutiva global, alterando vários pontos do projeto original. Entre eles, Deluana, um ponto que aumenta o valor da multa. A multa hoje é um valor muito baixo, acho que chega no máximo a R$ 3 mil. Essa multa pode ser muito maior caso haja infrações ao Código. Os valores eram desatualizados porque o Código era do ano de 1983, quase 30 anos já de vigência desse Código. Então, é importante esse momento, até porque vem o representante da Secretaria de Estado, até para conversar com os deputados para saber que rumo tomar nesse caso, né, Marcelo? A gente vai falar agora um pouco sobre as leis que foram sancionadas pelo Governo do Estado. A gente sabe que várias propostas que foram aprovadas pelos deputados aqui ao longo do ano passado, no mês de janeiro, agora foram sancionadas pelo Governo do Estado, foram, se não me engano, 28 projetos de lei, né, Marcelo? Bastante coisa foi sancionada e já está valendo, já foi transformada em lei e uma delas faz referência ao teste do pezinho, de uma proposta do deputado Vicente Caro Preso, né, Marcelo? O que prevê essa legislação? Esse projeto de Luana trata da obrigatoriedade da notificação das autoridades de saúde quando do exame de pezinho, que é realizado no recém-nascido, é um furinho que é feito ali na altura do calcanhar para retirar umas gotinhas de sangue e isso aponta a possibilidade de vários problemas de saúde, transtornos, síndromes que a criança possa ter e possa vir a desenvolver. O objetivo da lei é fazer com que haja essa notificação compulsória às autoridades de saúde quando houver detecção de alguma situação envolvendo essa criança que foi exaliminada. Para quê? Para que sejam tomadas atitudes e para que os pais possam ter acesso a um eventual tratamento, um eventual acompanhamento quando houver necessidade. A TVA fez uma reportagem sobre esse projeto de lei que foi sancionado, que foi transformado em lei e a gente acompanha agora. Tratamento precoce de recém-nascidos que apresentem diagnóstico para doenças detectadas pelo teste do pezinho. Este é o objetivo da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e já sancionada pelo Governo do Estado. A norma determina que laboratórios das redes públicas e privadas notifiquem as autoridades de saúde sobre os testes de triagem neonatal que apresentarem alguma alteração. De autoria do deputado Vicente Caro Preso, do PSDB, a lei também obriga o Estado a realizar busca ativa desses recém-nascidos para início imediato do tratamento, evitando sequelas graves. E assim nós vamos cercando de todas as maneiras para diagnosticar precocemente essas doenças, que muitas das quais ou levam à morte ou a sequelas definitivas, tanto físicas como mentais. Outra lei que foi sancionada pelo Governo do Estado é de autoria do deputado Kennedy Nunes e fala sobre a logística reversa de medicamentos. Explicando melhor, né, Marcelo? São tipo aqueles medicamentos que a gente tem em casa, que já estão vencidos. O que a gente faz com eles? Joga no lixo, não sabe direito o que fazer. E essa lei obriga farmácias e estabelecimentos de saúde a precisarem receber esses medicamentos. É isso, né? Parece que não é um problema, Deluana, mas é uma questão que merece cuidado, sim. Até porque nem todas as farmácias têm locais para receber medicamentos vencidos. E dependendo do teor da substância que tiver dentro da quantidade, pode poluir o meio ambiente, pode ser consumido por animais, enfim, causar um monte de problemas. O objetivo dessa lei, o deputado Kennedy Nunes, é criar um sistema onde a pessoa, ao comprar o medicamento e tê-lo vencido, saiba onde ele pode depositar. Não é algo muito complexo. Se todas as farmácias tivessem alguma espécie de depósito para se colocar, as responsáveis, as farmacêuticas, poderiam ir lá recolher depois. Poucas têm, nem todas têm. Esse projeto visa resolver esse problema. Ok, obrigada, Marcelo, pelas informações. O programa Conecta vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar mais reportagens, basta acessar a Agência L, no endereço agencial.alesc.sc.gov.br. E a gente também tem as redes sociais da Assembleia, Facebook, Instagram e YouTube, que você acessa pelo endereço Assembleia SC. E se quiser mais informações sobre a Universidade do Estado de Santa Catarina, o endereço eletrônico é udesc.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.